MÚSICA É, meu amigo vascaíno, mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do nosso amor em comum, o clube de regatas Vasco da Gama. E, meus amigos, neste vídeo a gente vai repercutir muito a situação da fala do presidente do América Mineiro e também do jogador Juninho. Porque hoje aconteceram desdobramentos. E o seguinte, a situação ficou grave, a AbraFund e a Associação dos Árbitros de Futebol do Brasil prometeu ingressar com uma ação contra o presidente e também contra o jogador do América Mineiro no STJD. E já procuraram as medidas pertinentes aí na CBS. E a situação aí envolvendo o jogo com o Santos, hein? O Santos colocou apenas 500 ingressos à disposição para os vascaínas, paz nos senhores. E o seguinte, né, a gente vai falar muito também sobre essa recuperação do Vasco da Gama, porque apesar da imprensa e também aí dos rivais dizerem que há uma operação salva Vasco, a gente vai colocar todo o trabalho que foi feito pelo Ramon Dias desde a chegada dele. Eu peço a você que não é inscrito para se inscrever no nosso canal, nos conceda uma oportunidade, ajude o nosso trabalho se inscrevendo, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, antes de ingressar nesses assuntos, eu queria falar de um assunto aqui, a galera não gosta muito que eu fale sobre essa situação. Mas hoje aí a gente tomou conhecimento de um assunto e perguntar, né, não ofende. Então é o seguinte, eu vou colocar aqui uma matéria que saiu sobre a situação do André Santos, jogador que era do Vasco da Gama e que foi vendido ao Chelsea, né? E a matéria, né, ela vai dizer que o Vasco pagou 30%, 30% da parcela da dívida com o empresário do André para poder ser remitido ao jogador e o Vasco pediu aí um novo parcelamento. Ou seja, o Vasco, ah lá, ele pagou a parcela de 30% correspondente à dívida cobrada na Justiça pelo André Santos, que já foi vendido. Só que o Vasco pediu um novo parcelamento. E perguntar não ofende, eu gostaria de perguntar. O Vasco dizem que recebeu esse aporte de 120 milhões. Se recebeu esse aporte, por que o Vasco não paga essa situação aí à vista? A informação que a gente tem é que esse aporte deveria ter entrado no Vasco da Gama no dia 2 de agosto, certo? No entanto, né, a 777 Parques prometeu fazer a situação do depósito dos 120 milhões agora no dia 23. Não houve o depósito disso até o dia 26 de setembro, às 17h30, horário no qual eu faço esse vídeo. Perfeito? Deixe aí nos comentários a sua opinião. É isso que tumultua o ambiente do Vasco. Perguntar não ofende, eu queria saber aí a sua opinião sobre esse assunto. Agora, a gente tomou conhecimento ali, certo, que houve uma repercussão muito negativa por parte das declarações do presidente, né, o Saúl e do jogador Juninho, junto à CBF e também ao STJD. A Abrafut, que é a Associação de Árbitros de Futebol do Brasil, prometeram ingressar uma ação na justiça para poder cobrar aí pela fala dos dois. A entidade diz que foi totalmente elesiva a forma como efetivamente foi abordado o árbitro da partida e também toda a comissão de arbitragem. Os caras dizem aí que tem uma operação para salvar o Vasco. Uma vergonha e uma vergonha deliberada isso que está acontecendo. Eu vou colocar a matéria aqui também para vocês poderem ter ciência do que está acontecendo nesse momento. Cara, a gente fica pensando, os caras não sabem, essa que é a grande situação. Os caras não sabem perder, certo, perder, perdeu, e todos os lances, conforme o Gaciba falou hoje, não houve erro nenhum de arbitragem. E se tivesse erro ali de arbitragem, eu ia ser o primeiro a chegar aqui e falar porque eu cobro quando é contra o Vasco da Gama, certo? Então a gente coloca aqui na tela para vocês, olha só a situação, a repercussão que isso vai dar e vai ser uma coisa muito séria que o América Mineiro vai ter que responder aí. O jogador pode pegar a pena pesada e o presidente também. A Associação de Artes promete ir à justiça, né, após declarações de Julinho e Salum. O jogador e dirigente do América Mineiro sugeriram um favorecimento ao Vasco na briga contra o rebaixamento. É uma vergonha, né? Mas a gente sabe o quanto que foi difícil, gente, o Vasco chegar até aqui. Foi muito difícil e a gente vai colocar aí toda a sequência do Vasco da Gama, a gente vai resumir tudo, como que foi até o Vasco chegar nessa situação aí de melhorar, né? Porque eu cheguei a dizer aqui, gente, cheguei a dizer mesmo, certo? Quando o Vasco da Gama perdeu para o Flamengo de 4x1, que a vaca tinha ido para o Brejo. Vamos lembrar aqui a trajetória do Vasco no campeonato brasileiro. Vai ficar longo, mas não é operação salva Vasco, não. É muito fruto de trabalho do Ramon Dias e do Emiliano Dias. Olha só, a gente coloca aqui, né, tudo que o Vasco passou. O Vasco perdeu para o Cuiabá, né? Estava ali, ó, na 18ª colocação com 6 pontos. Depois veio aquela goleada para o Flamengo de 4x1, certo? A gente jogando lá no Maracanã, o torcedor do Vasco ficou muito chateado. Chegamos a estar naquele momento ali na 19ª colocação. Fomos ao Rio Grande do Sul jogar contra a equipe do Internacional. Perdemos. Deu aquela confusão contra o Goiás. Olha só, lá em São Januário. Tomamos aquele passeio do Botafogo, perfeito, e do Cruzeiro aqui em São Januário. O nosso capitão, o Léo Pelé, se manifestou, né, após protestos aí. O Vasco perde o Atlético Paranaense. Vem o Paulo Prá, que se tenta explicar o inexplicável. A gente perde também ali. Para o Corinthians e vem as matérias. Vasco tem a pior campanha entre os clubes de todas as séries. 84,8% de chances de ser repasseado. Pior campanha do Vasco na história. O De Aranha vem ao público ali e arrebenta, né, com a SAF Vasco. Diz que isso aí simplesmente não é o Vasco da gama. Até que chega esse cara aqui. Chega esse cara aqui e ele faz a diferença. E vem a reação já no jogo contra a equipe do Grêmio em São Januário. O Vasco vence a equipe do Grêmio, perfeito. É um jogo aí que a gente não esperava. O Vasco vai à Bratença Paulista e empata com a equipe do Red Bull Bragantino. Teve um pênalti que não foi marcado contra o Vasco. O Vasco, no Maracanã cheio, vence a equipe do Atlético Mineiro Galo com autoridade. O Vasco da gama boleia a equipe do Fluminense, né, com aquele drible desconcertante ali em cima do Marcelo, né. O Vasco depois, no retorno a São Januário, consegue ali uma goleada pra cima do Coletiva. E ontem a gente faz essa vitória aí contra a equipe do América Menina. Então, foi muito trabalho até aqui, muito trabalho mesmo. Em dois meses, 60 dias aí, com o nosso Ramon Dias, né, o Vasco perdeu uma partida que foi contra a equipe do Palmeiras. E todo mundo sabe como que foi. E tem gente que diz que houve aí algum tipo de benefício, o Vasco se beneficiando de alguma forma. Então, só pra fazer o resumo de tudo, e fiquem atentos aí, gente, porque nada pode descaracterizar essas vitórias do Vasco e essa campanha que o Vasco faz sobre o comando do Ramon Dias. Desculpa o vídeo longo, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!